Fala aí meus consagrados, antes do vídeo eu queria mostrar um aplicativo muito legal, que você pode baixar vídeo e música do Youtube, que é o Snaptube, um aplicativo muito da hora, que você pode baixar qualquer música ou vídeo com a qualidade que você quiser, muito fácil e totalmente de graça, e ele não baixa vídeo só do Youtube no Amigão, ele também baixa vídeo do Facebook e Instagram e muito mais, não existe aplicativo melhor que esse pra baixar os vídeos que você deseja das redes sociais no Amigão, eu vou baixar um vídeo pra mandar no WhatsApp do meu tio aqui, que fica enchendo o meu saco, enquanto eu tô dormindo. Depois que você procurar o meme, é só clicar em baixar, escolher o formato, e a qualidade do vídeo e pronto, é só esperar baixar e ser feliz haha, e ele também tem essa opção noturno, que é a que eu gosto mais, o aplicativo não está disponível na Play Store, mas confia no tio aqui, pode baixar que é totalmente seguro, o link do aplicativo vai ser o primeiro na descrição, agora bora pro vídeo. O episódio começa no inferno, que posso chamar também de minha cidade, porque o calor que tá fazendo puta, que pariu meu amigo da no mesmo, daí aparece o Harry Potter tentando enfiar aquele vibrador na bunda do Goku e do Vegeta, e os cara já tão cansadão mano, os cara lutaram uns dois minutos, e já tão mais cansado do que eu, depois de descabelar o palhaço. Daí a câmera mostra o Harry Potter novamente, cagando um cocôzão do nada no meio da luta, daí aparece o Kamba muito pistola da vida, porque ele tinha acabado de ler um bagulho no Facebook, e o cara que postou com o meu cu de quem tava lendo, que filho da puta hein. Daí o Kamba mandou um ventinho proscada relaxar, e o Goku tá lá arreado, porque encheu a cara na virada do ano, o cara tá acabado olha isso, e o Kamba continua lá gritando de raiva, porque comeram o cu dele. Daí ele soltou energia pra todo lado, e explodiu a porra toda, e o Harry Potter olhou pra lua e falou, caralho galera a lua tá menstruada, daí ele meteu o pé, porque foi ele que publicou aquele post que o Kamba leu, que filho da puta hein, e o inútil do irmão do Frieza foi atrás pra ele não fugir, mas na verdade ele só não queria lutar com o Kamba, a covardia dessa família tá no sangue amigão, e o Goku queria ir atrás também, mas o Vegeta não deixou. E olha o Kamba aí, pronto pra enfiar essa caralho da energia no cu de quem tá lendo. Desculpa aí rapaziada, isso não é nada engraçado, isso aqui é um canal de família, daí o Kamba jogou aquela porra nos cara, e os cara ficaram lá se fodendo, daí o Vegeta viu que o bagulho tava louco, e começou a gritar pelo Goku, o cara não pode nem melhorar da ressaca mano, porque os cara ficam enchendo o saco dele, puta que pariu. Esse é o preço do protagonismo, daí quando ia explodir a porra toda, o Goku acordou. E começou a tocar aquela música linda, que faz qualquer hétero se arrepiar. E não deixou nada a peace no time. E não deixou nada ading, que faz qualquer sentença. E não deixou mais uma mechanisms que decidiu o som. E não deixou nada á amigos daquele dia, você viu, porque o amor de Deus está ficando atid với ansieditch. E não deixou muita heat nacheira, mas eerstinha depois de Maori, querem temeticidade aqui, a sua habilidade boa deória não foi oaysado. Os caras são retardados E não colocaram essa música maravilhosa Colocaram uma bosta aí Que Deus perdoem essas pessoas ruins Mas eu fiz você se arrepiar hein Fala aí Deixa o like aí Daí o Goku falou que esse planeta ia explodir E disse pro pessoal segurar nele Que ele ia se teletransportar pra casa do caralho E deixar o Goku fodido lá mesmo Daí eles foram embora E o Goku ficou lá metendo cacete no Kamba Só faltava o Kamba conseguir lutar com o Goku com instinto superior né mano Aí eu parava de assistir essa porra amigão Daí o Goku não quer mais brincar E resolveu acabar logo com essa batalha E soltou um Kamehameha na cara do Kamba Esse sou eu Tentando segurar a barra que é gostar da morena Daí explodiu a porra toda E o Kamba ficou todo arrombado Daí do nada o Zamasu apareceu Lá pra dar um feliz ano novo pro Goku O cara tá tão noiado Que tá usando um tapa o irmão Que ridículo Daí ele pegou o Kamba e foi embora E o Goku ficou lá pra morrer Daí os caras só pegaram a cena da explosão de Namikus E foda-se Daí o planeta explodiu E o Goku se fodeu o fim Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí pra me deixar feliz E se não for inscrito Se inscreva e ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo retardado desses E também me siga nas redes sociais O link vai tá aí na descrição Abraço do tio Black Tamo junto é nóis E aí E aí